Completamente de Conha, nesse momento de crise, as pessoas estão louvando no meio da rua, os jovens de uma determinada congregação e nós vamos nos aproximar para acompanhar esse louvor aqui na rua em plena tragédia. Nesse momento, vamos se aproximando e vamos mostrar para vocês também um carro que foi extremamente destruído pelas águas. Enquanto isso, a população está louvando no meio da rua. Olha a situação desse carro. Aqui, a situação do carro no meio da rua. A chuva simplesmente destruiu toda a cidade de Conha, trazendo forte prejuízo. Vocês podem acompanhar a situação de vários carros na região. Vamos acompanhar esse louvor que acontece na rua central de Conha. com os jovens de uma igreja que provavelmente estão louvando o nome do Senhor para tentar amenizar o sofrimento da enxuva que acabou com a cidade nesse dia 17, sexta-feira. Hoje, no domingo, nós estamos aqui e vamos tentar acompanhar esses membros de alguma igreja e perguntar para eles qual é a igreja que eles são. Boa noite, senhora. Senhora, qual igreja que vocês são? A igreja Batista Renovada Monte Oreb. Agora, me diga uma coisa. Vocês estão tentando, nesse momento de louvor, amenizar o sofrimento com a chuva? Sim, orando pela cidade, pedindo pelas pessoas. Foi uma tragédia, né? Foi. Sua casa foi atingida pela chuva? Não, porque eu moro no muro. Vocês são de qual igreja mesmo? Igreja Batista Renovada Monte Oreb. Ok, vamos acompanhar. Ok, um pouco louvor dos membros. Nesse momento, senhora, você pode dar uma palavrinha para a gente aqui? Tudo bem? Você pode dar uma palavrinha para a gente rapidinho? Só um segundinho. Vamos estar louvando ao nome do Senhor, rapidinho. Tudo bem? Como vocês estão louvando o nome do Senhor, como você já disse, em prol de tentar amenizar o sofrimento da cidade, não é verdade? Buscando, intercedendo ao nosso Deus, pela nossa cidade, para que se restabeleça a ordem, né? E nada acontece se não for da vontade de Deus, né? Tudo tem um propósito, né? Tem uma razão de ser. Nós estamos aqui contribuindo, registrando esse momento de vocês, né? Vocês estão louvando ao Senhor, mas ainda podem dar uma atenção para a imprensa alternativa. Eu espero que vocês tenham fé para esse 2020, que vocês consigam realmente restabelecer essa cidade. Nós conversamos com o padre da região e ele disse que todas as igrejas estão unidas. Isso, com certeza. Para restabelecer a cidade, não é isso? Com certeza. E em tudo dá graça. A palavra de Deus fala, né? Na bonança, no sofrer, né? A gente está adorando o nosso Deus e serviu a lição que a gente tira, que a gente deve ser unido. Um está ajudando o outro, né? Rico e pobre, dá todo mundo junto, né? Afetou a todos. E a cidade se uniu realmente para reconstruir, né? E se Deus quiser, a gente vai reconstruir a nossa cidade. A sua casa foi atingida? Dos meus vizinhos. Graças a Deus, a minha não chegou a ser afetada, né? Apenas os meus vizinhos, né? Perderam quase tudo, né? Muitos vizinhos ali, comunidade Monte Belo. A minha casa serviu de abrigo, na verdade, para vários vizinhos, né? Entendi. Nesse momento, é um momento realmente de união, né? Sim. A palavra é essa. É união, né? Um ajudar o próximo, né? Quem é o pastor aqui da igreja? É o pastor Genesi. Genesi Gomes. Ele está ali sentado. Ele está ali de rosa, né? Ok, vamos aguardar. Obrigado. Desculpa atrapalhar o culto de vocês. Obrigado. Como vocês viram, nós estamos aqui no centro da cidade de Cunha, com os jovens que estão orando em prol da união para restabelecimento da cidade. Ficamos por aqui, mostrando a cidade que já está sendo limpa. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente de Cunha.